Quanto? Moça bonita, cheirosa Eita, tá tomando o banho Olha o passeio O passeio hoje é tirar a sangue Eita, que dedo de fio Tu veste ela e depois eu arrumo o cabelo Vou tomar banho por enquanto Vou levar a roupa dela, minha gente O Luana vai com esse vestido O Luana quer ver qual o desenho Qual é o desenho que o Luana quer ver? Minha gente, esse vestido tá muito grande ou tá bom pra Luana? Eu acho que tá bom Deixa? Tá lindo Tá bom o tamanho Minha tá dizendo que tá muito grande Eu não dormi bem ontem não Esses gatos Sei lá Porque não ia sair Acho que eu não dormi bem não Também ficou abusando O vestido ficou um pouquinho grande Mas Ficou um espinho enorme aqui Deixa o cabelo dela Que eu já vou pentear Vai de 6 horas Mas levantou 5 e meia Linda Viva de mamãe Surpresa Bota o casaco nela Pronta minha gente Manhã também já tá pronta A luta é grande Vamos embora Fazer os exames de Luana Em nome de Jesus Deixa eu virar a câmera pra você ver como é que Luana tá Coloquei um casaquinho nela Diga Diga Tias eu tô animada Não sei Eu nem sei pra onde é que eu vou Mas eu tô animada Vai Acho que vai Olha aqui ó Porque às vezes ela pede água A gente dá né Não Não tire não Pra ficar bonito Pra não ir pra cidade Que lindo Não gosta de nada de brinco Essas coisas Não sei nem como é que ela tá deixando esse Ela tava com um brinco na orelha E outro sem Ontem à noite a gente colocou o outro E ela não gosta de laço Não gosta de alguma roupa mais quente Sabe Alguns tecidos mais pesados Na mão Posso ir embora? Bora Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Sei não Tá com cocolone Imagina Cocô Eu e mãe A minha com a sandália igual Só que a de mãe é preta Minha gente Essa sandália é tão confortável Ela tem elástico Tem, eu botei ontem O dinheiro também Na boca dele Peguei não Eu tenho essa outra Digital Hoje eu vou mandar Ele diz que não é pra todo mundo É pra todo mundo Cadê o meu sorriso? Cadê o meu sorriso? Cadê o meu sorriso? Diga bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, minha gente Bom dia Diga bom dia 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 Saindo da clínica agora, minha gente E a Elônia não deixou fazer o exame de sangue Tirou apenas 1ml de sangue Não foi 1ml, minha gente Foi meio ml E eu falei 1ml aí porque eu saí muito estressada Da clínica Aí vocês vão entender depois no final do vídeo Com o meu relato, tá? Sangue E com 1ml, coágulo rápido E não faz o exame com 1ml Tem que virar 3, a moça disse A gente tentou achar outra veia Mas aí a outra veia Sumiu depois Aí pra tá furando, né? Insistindo Melhor não tá furando Eita! Tu vai comer coxinha, mãe? Coxinha, tias Ela tá pensando que tu vai comer, mãe Olha, ela só quer o pico da coxinha Dois anos Dois anos Voltei do... Ela acha que tá botando Heloane, acha que tá botando mostarda Hum, que gostoso O que é? Tá bom, Heloane Ela viu nós botando Ela quer botar também, ó É 3 e 4 Heloane gostou de tomar caldo de cana, minha gente Pela primeira vez Ela tomou hoje Pronto Olha, ela botando tudo Ela tá mostrando os dodói, mãe Ó, dodói Cheio de dodói Ô, meu Deus Dodói Você deixou tirar o sangue não, foi, mãe O dodói O dodói O dodói Tô vendo Ela até ficou quietinha Quando furou Olha, ela champ будет notebook Uma A E aí Mide Mعة Mãe Pegada Encoura Enquil Já É Пõe Fremos Minha Tem A casa tá limpa, minha gente E Luana tá tomada banho Falta só pentear o cabelinho dela Acabou de tomar uma madeira ali, ó De mingau Mãinha varreu a frente da casa Limpou aí a calçada Eu já cheguei Nem almocei ainda Já fui logo fazer as coisas, ó Vocês sabem que eu sou a doida, né? Não sei ver nada bagunçado Então já lavei banheiro Já passei pano na casa Já forrei sofá Já forrei cama Que a gente saiu bem cedinho, né? Tá tudo organizado Tudo limpo e cheiroso Do jeito que eu gosto Aí agora eu vou conversar com vocês Bora pro vídeo, né? Bora pro vídeo Porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo Porque eu tenho que conversar com vocês Nem almocei ainda Cheguei, arrumei a casa Como eu mostrei pra vocês E eu vou falar uma coisa pra vocês, minha gente Aqui no interior tem um ditado Que o barato sai caro Eu sei que eu vou ser julgada com esse vídeo E eu posso ser julgada, minha gente É porque pode ser que venha alguém dizer Ah, assim Tu não fez a rifa ao ciclê Tu não arrecadou o dinheiro Porque foi que tu foi no mais barato Mas eu já me expliquei no vídeo Só que como sempre parece que eu falo grego Aí eu vim explicar de novo Eu fui no mais barato Porque eu queria economizar o dinheiro da rifa Pra poder ir pra fazer o segundo exame Que é o exame da mangueirinha Que bota no nariz Que eu não sei falar o nome Foi por esse motivo que eu fui no mais barato Antes que alguém venha me julgar Porque eu sei que aparece gente pra tudo Pra ajudar é muito pouco Agora pra julgar aparece de monte Aí eu vim já me explicar Como sempre Pra que o povo não distorça minhas palavras Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo Pensei Mas eu vou gravar Pra falar pra vocês O meu relato Pra que vocês Pensem duas vezes antes De ir pra o mais barato Porque o barato sai caro Sabe? O barato sai mais caro Minha avó já dizia esse ditado Vocês lembram que eu mostrei pra vocês O valor dos exames de sangue de Luane? Em um lugar 880 Em outro lugar 780 Aí você vai Eu falei pra vocês Que eu tinha encontrado um lugar Que seria menos que 780 Porque também minha gente A gente leva em consideração Que tem clínicas Que cobram mais caro assim Porque são famosas Né? Mas o resultado do exame Não interfere em nada Mas minha gente Olha Não é eu querendo ir pro mais caro Nem incentivando que ninguém vai pro mais caro A gente sempre tem que economizar E cada um sabe das suas necessidades Mas assim Eu tô Eu saí do lugar que eu fui hoje Eu gravei lá Gravei Eu gravei pra provar a vocês Mas No momento que foi tirar o sangue Eu não gravei Porque Luane ficou muito agitada E precisou que eu e mãe Segurasse ela Pra poder conseguir tirar o sangue E as mesmas não conseguiam Já vou adiantar pra vocês Foi tirado Quem me acompanha na rede social já viu Eu vou postar esse vídeo pra vocês Em tempo real Porque eu não gosto de mentira Eu gosto de ir logo direto ao ponto Quem viu na rede social Viu que a gente só conseguiu Tirar meio ml de sangue Não conseguiu tirar E a moça disse que precisava tirar 3 ml No mínimo Pra conseguir fazer o modo de exame Que tem de teste Que tem lá No papel que a médica solicitou Que eu nem sei dizer os nomes Que é tudo complicado Aí O que foi que aconteceu Eu fui E falei pra vocês no último vídeo Ó Se alguém tiver indicação pra mim De clínicas Que sejam mais em conta Entre em contato comigo Nisso Muitas pessoas Na intenção de ajudar Por isso que eu não quero Falar O lugar que eu fui Tá Porque eu saí Listando o lugar mais em conta Das mensagens Que eu recebi Ah Então o lugar ficou tanto Então o lugar ficou tanto Então eu fui listando Minha gente Onde ficaria mais em conta Pra mim Autista Se Elônia é autista Se Elônia não é autista Não é o Não é o A intenção desse vídeo Hoje Tá bom Futuramente a gente vê Se vai no neuro de novo Mas se o neuro Diz que ela é autista A maioria do pessoal Também agora Tá falando que Elônia não é mais Ela não é autista Que Outras dias Tu já aceitou o diagnóstico Tu vai de novo correr atrás disso Sendo que tu já tem um laudo Deixa da tua Deixa de ir pela cabeça do povo Eu não sei mais de nada Mas vamos voltar ao assunto Do vídeo hoje Que foi os exames de sangue De Elônia Pra vocês entenderem Tudo que aconteceu Gravei pra vocês Indo pra cidade Tudo certinho Então O porquê eu resolvi Cortar a parte do vídeo Lá da clínica Pra pessoa que me indicou Não se sentir culpada Tá Então não é minha intenção Eu agradeço a indicação De cada pessoa Aqui Ó Quem tá aqui Cadê os seus jodóis Ela já tirou Minha gente Os adesivos Porque acabou furando ela Em vários lugares E não saia sangue Aí eu vou já contar O que foi que aconteceu Lá na clínica Tá bom Pra vocês ficarem sabendo Ó Autistas Se você Tipo assim Conseguir Um exemplo Um laboratório Que em uma única vez Você foi E conseguiu E conseguiu Minha gente Sacar Ela que é minha atenção Estão vendo Eu não sei Onde foi que eu falei Com uma amiga Que a amiga falou assim Que foi pra uma perícia E lá durante a perícia O filho dela Ó Eta Só queria A atenção dela E isso já foi a perícia Sabe O médico ficou observando Que a criança Só queria a atenção da mãe E hoje a Luana Tá assim ó Tem hora que eu tô olhando Pro lado da Luana Pega meu rosto E vira assim ó Pra ela Pra eu ficar olhando Só pra ela Ela vira de novo Meu rosto Pra eu ficar olhando Dando atenção só a ela Já foi ali ó Pegar as bocas do fogão E as grelhas Nunca vi gostar tanto De brincar com boca de fogão Minha gente Já tá tudo arrebentado aqui Comprei a pecinha De botar no tanquinho O rapaz vem amanhã Tentar colocar Tomara que esse seja O defeito do tanquinho Que o tanquinho daqui Deu defeito Eu gravei vídeo Mas eu não sei se eu já postei Pra vocês Eu só vou postar depois Aí a rotina vai ficar toda bagunçada Aí pra vocês Mas eu vou mostrar aqui O tanquinho daqui Deu defeito Esqueci de passar na farmácia veterinária Pra comprar o remédio de branquinho Né? O gatinho daqui Fui pra isso hoje Mas eu saí da clínica Tão estressada no mundo Que eu me esqueci De comprar até o remédio do gato Vocês acreditam Que foi indicação Da amiga Priscila Aí comprar um spray roxo Pra colocar Que ele é cicatrizante Então vamos voltar pro assunto Se você tem um filho autista E uma única vez Sai E uma única vez Você conseguiu num laboratório Tirar sangue Ou mesmo sem ser autista Minha gente Volta no mesmo lugar Porque o seu filho Ou a sua filha Já vai ter conhecimento Com aquele pessoal do laboratório Principalmente Heloane Que fez exame recentemente Pra saber o tipo sanguíneo Então Ela já conhece as pessoas Daquele ambiente Que no meu caso São dois lugares aqui Bem conhecidos Que eu não tenho problema De falar o nome Jesus Pequenino Um hospital E um laboratório Chamado Silva Cavalho Que fica no Pro Saúde Uma rampazinha Que tem nas lá de Bezerros Mas aí Ficaria mais caro Né Aí vai ao Cicleide aqui Querer economizar Porque eu quero guardar Um pouco mais de dinheiro Pra futuramente Ela fazer o outro exame Da UNASO E da não sei de que Pra lá da mangueira Que bota no nariz do vídeo Aí Eu vou no lugar Mais barato Minha gente Eu resolvi não falar Porque a pessoa Que me indicou Pode se sentir culpada E ela não fez isso Por mal Sabe Mas a clínica Totalmente É Digamos assim Homem Gente Pequena Sabe Sem estrutura A mulher sem luva Pra fazer O exame Heloane Eu nunca vi isso Ela Ela mesma Era recepcionista Ela mesma Era quem tirava sangue Nada é contra Né Nada é contra Às vezes você É a própria dona Do laboratório Eu não entendo Como é que funciona isso Mas assim Você percebeu Sabe a má vontade da mulher Ah porque ela é autista Ah porque Você tem que segurar isso Ah se você não segurar direito A culpa é sua Porque não vai tirar sangue Aí depois tenta de novo Aí a mulher ainda falou assim Aí vai gastar Eita Vou ter que gastar Mais uma seringa Pra tentar de novo Eu acho que eu não vou tentar Não porque eu tô com pena Da bichinha Ela me fez Me sentir culpada Por eu estar insistindo Que ela tentasse Minha gente Eu insisti que ela tentasse Tirar o sangue de Heloane Porque a gente Primeiro foi pra isso A gente foi pra tirar o sangue A gente tem poucos dias Pra voltar pra médica Esse exame demora A ficar pronto Então tem toda uma questão Por trás A gente foi justamente Pra isso Então tinha que ser feito Eu queria que ela entendesse isso Eu sei que Ela não queria machucar minha filha Eu não quero machucar Mas deu pra entender Que ela achou Ela disse Tu não tá com pena não mãe Eu sei Eu estou com pena Mas tem que fazer Eu vou fazer o que? Se tem que fazer Ah Mas tentar de novo Ah vai gastar mais seringa E se não der certo Vê Ela tava preocupada Mais com a seringa dela Do que com Com tirar o sangue da menina Aí ficou sabe Cutucando a agulha Dentro do braço de Heloane Heloane gritando Aquele escândalo O povo tudinho olhando O sangue Ela nem tirou Não apoiou o braço de Heloane Naquele negocinho Sabe Que bota em cima De um negocinho Quem ficou segurando O braço de Heloane Já foi manhã Com a mão assim embaixo Assim ó A mão aqui embaixo Sabe assim ó Segurando É porque eu tô com a mão só aqui E ó O barato saiu caro Primeiro que eu paguei Cheguei na cidade Paguei 25 reais 25 reais De um táxi Pra me levar nessa clínica Quando o homem Eu não pergunto Eu não pergunto o preço Antes das coisas Minha gente Isso é meu erro Sabe Eu não pergunto o preço Aí eu Mãe eu pergunto o preço Porque qualquer coisa A gente não vale Mãe eu não tenho que ir Então não adianta A gente vai ter que ir Ou com ele Ou com o outro Vai ter o mesmo preço Mas as vezes Poderia com o outro Ser mais barato Né minha gente Ele se aproveitou Ele se aproveitou da gente Aí ele disse 25 Aí eu Estreio estendo estressado Estrela 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 mais barato, vai pra onde você já conhece, vai pra onde você tá acostumado, independente de ser mais caro vai no lugar que é mais confiável sabe, não tô nem falando em você na cabeça dos outros, porque eu fui quem pedi a dica, mas a questão é que você desconfia, minha gente um exame que é 850 reais baixar ao ponto de ficar por 200 e pouco reais tem que desconfiar, sabe eu, 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 por que foi que eu sou eu acho que eu sou muito burra eu sou muito ingênua, sabe uma pessoa vocês tão sentindo o tom da minha voz, que eu tô com raiva eu tô com raiva de mim, sabe aí, juntando tudo, vai dar mais caro, porque a gente pagou a Luana tá cantando a música do gatinho não, não, não comemos torta, cês sabem os gatinhos, três gatinhos perderam a luvinha então eles choraram, sim minha gente, ó, deixa eu falar pra vocês é, eu acabei gastando mais, né, terminou gastando mais terminou gastando mais, por que? teve lanche, teve passagem teve o táxi de 25 reais ainda bem que lá a moça não cobrou, né porque ela viu que não saiu sangue ela tirou meio ml mas em seguida já coagulou aí ela disse que não dava pra nada jogou fora, descartou, né furou à toa, tirou sangue à toa tinha que tirar 3 ml aí ela perdeu a V e não quis furar mais né, a gente não vai furar mais não e não sei o que, que eu tô com pena ela tava numa tremedeira já nervosa, parece que ela nunca tinha feito isso não sei o que aconteceu é, então minha gente era isso que eu queria relatar pra vocês, né amanhã a gente vai pro lugar mais caro seja o que Deus quiser quando eu fazer lá, quando eles me der a nota fiscal é, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei, sabe pra que vocês vejam se eu não esquecer de gravar a nota fiscal pra vocês se eles me derem nota fiscal mas acredito que dá porque esse é mais digamos assim é um laboratório mais ai, ninguém escuta nada não com a Eloane deixa eu ver se eu lembro a palavra minha gente direitinho, sabe normalmente assim normalizado, digamos assim que tem CNPJ que dá nota fiscal esse ali nem nota fiscal dava minha gente parecia nem laboratório sabe não parecia clínico não parecia nada parecia só uma casa de uma mulher que quer tirar sangue do povo pra fazer exame, sabe olha, eu não sei não o que foi que me deu na mente de eu ir pra esse lugar quando eu cheguei amanhã, chegou amanhã já olhou assim, ó já ficou desconfiada amanhã, meu Deus do céu esse lugar não parece ser bom não e não parece ser uma clínica não, Cleide rapaz, como é que tu trouxer esse negócio pra cá como é que tu achou isso é uma indicação, mãe e tá mais em conta creios bora tentar, né vamos amanhã você vai terminar saindo mais caro parece que olha, não sei não parece que a mãe tá adivinhando quando a mãe diz uma coisa minha gente é porque vai acontecer amanhã nós vai apesar que esse não tá tão caro também tá mais em conta do que o outro lugar mas que tá mais caro do que esse de duzentos e pouco que eu ia fazer, né aí eu vou mostrar pra vocês amanhã se eles me deram nota fiscal se eles não me deram a nota fiscal eu mostro pra vocês o orçamento que eu fiz no WhatsApp e os áudios, tá se tiver acho que tem áudio aí eu gravo a tela do meu WhatsApp pra provar a vocês quanto foi que eu paguei tá então a gente que às vezes pensa que mil reais é muita coisa minha gente é nada paga passagem paga lanche paga os exames por aí vai o dinheiro vai embora aí eu queria economizar justamente pra aguardar pro próximo exame, né mas eu tô tranquila quanto a esse exame a médica passou encaminhou a Luana pelo SUS vamos voltar pra médica, né e vamos fazer tudo direitinho aí eu falo pra vocês então o vídeo foi esse, minha gente eu vou agora almoçar com manhinha vou ver se a Luana dorme um pouquinho à tarde porque hoje ela merece e eu mereço também tá e amanhã a gente vai sair cedo novamente pra cidade, né aí eu vou gravar de novo amanhã pra vocês então fiquem todos com Deus um beijo tchau, tchau